Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mega Notícias Diárias, o vídeo de hoje é sobre uma atriz que morreu, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Luto na Globo, uma das atrizes muito querida, veterana que passou na emissora, que fez muito sucesso em novelas, morreu nesta sexta-feira, 31 de julho de 2020. Segundo informações da imprensa, a atriz estava se tratando de um câncer, mas infelizmente vem a falecer, após complicações causadas pela doença aos 70 anos de idade. Trata-se da atriz e também cineasta, Dilma Lois, a veterana ficou muito famosa por trabalhar em importantes novelas na Rede Globo, entre elas estão Elas por Elas interpretando Dilma, Pigma Leão 70, atuando como uma princesa e o bem-amado, fazendo o papel de Anitta Medrado. Além de trabalhar na Globo, Dilma Lois teve passagem pela antiga TV Tupi, ela trabalhou na novela Tempo de Viver, entre várias outras. A artista também foi uma grande atriz no cinema, ela trabalhou em muitos filmes, entre 1969 a 2005, atuou em filmes como Amigo do Nor e Quando as Mulheres Paqueram. Atualmente Dilma Lois morava nos Estados Unidos, onde já tinha se aposentado alguns anos atrás. E você lembra dela? Comenta! Nossos sentimentos a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Dilma Lois! Tchau! 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 Tchau!